Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando aquele vidião já cara, no carro vlog, sem o vlogzinho de começo Tamo dentro do polão, do brabo aqui E hoje eu vou tá falando pra vocês rapaziada, um assunto que vocês tem muita dúvida sobre Se o ar condicionado do polo gela bem cara, então vamos tá falando sobre isso Hoje, vamos saindo aqui no carro vlog mesmo, daquele jeito Espero que vocês curtam demais Tá chovendo Tá começando uma chuva aí Vamos saindo aí de boas mesmo Já peço pra vocês aí na entrada do vídeo, já vamos deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos, no seu celular aí Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra Demorou? Então é isso aí rapaziada, vamos fortalecendo Esperar o carrinho passar ali mesmo Chuvinha começou do nada Então vamos se inscrever no canal rapaziada Se inscreva aí, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos do seu celular E bora começar esse carro vlog monstro E vamos bater uma meta também de 650 likes pra gente continuar trazendo mais conteúdo de valores pra vocês aí Vamos falar hoje sobre o ar condicionado do polo Será que gela bem mesmo? Ou é converseira sobre o ar do polo? Então, eu tava explicando alguns assuntos aí referente ao ar condicionado Que eu acho que muitos de vocês tem dúvida Rapaziada, será que o ar condicionado do polo gela bem? Pra falar logo de começo pra vocês Gela super bem Eu super recomendo o ar condicionado do polo Ele é tipo assim, você tá com ele parado Você ligou Apertou aqui, ligou o ar condicionado Ele já vai gelar na mesma hora É muito bom, cara Muito bom de verdade Eu pensava que não era assim, né Ligando Ter aquela rapidez de esfriar Porque tem carro aqui pra falar pra vocês Que ele demora pra caramba Pra gelar o ar condicionado do carro, né cara Pra gelar aqui o ar Então o polo gera super rápido Eu tô com o celular aqui ligado aqui na posição da câmera Pra mim ver também como tá Então o ar condicionado do polo tá super aprovado Gela super bem Eu me surpreendo com esse ar condicionado do polo Sempre quando tá calor Que eu já ligo, cara No mesmo segundo assim, ó Ele já fica já gelado Já gela o carro totalmente E o que que eu faço, cara? Tipo assim, o ar condicionado consome bastante combustível? Sim, rapaziada Ele consome um pouco de combustível, sim Pelo fato de acelerar um pouco o carro, né cara Ele vai tá acelerado E vai tá consumindo um pouquinho de combustível também Não é muito Não é aquele Aquela coisa desesperadora Que vocês vão falar Pô, mas será que bebe tanto assim Com o ar condicionado ligado? Vou tá tocando nesses assuntos também em breve aí Mas... Mas é assim, rapaziada Ele gela super bem Super aprova o ar condicionado do polo Surpreende pra caramba E... Tamo no horário de janta do trampo Saímos pra gravar Tá um pouquinho à noite Então eu acho que vai ficar um pouco top A claridade Né? Valeu, mano Valeu, molecote Então... Nossa, começou uma chuvinha aqui Falar pra vocês, mano Muito claro Clareia demais Mais do que aquela luz amarela Que tava no polo Curti pra bastante E... Então o ar condicionado do polo, cara É... Surpreende Ele gela super rápido Pra muitos que tinham dúvidas aí Sobre... Sobre se gela rápido Se é bom O ar condicionado do polo É super bom Super recomendo Vocês vão gostar Só quem tem polo Sabe aí as qualidades Que esse carro tem Que essa qualidade Que esse carro proporciona Cada vez mais Eu tô usando meu polo No dia a dia aí Pra trampo Pra meus corres Tô sempre aí Lado a lado aí Gravando sempre pra vocês Com o polo Então... Por isso que eu tô trazendo Bastante conteúdo curioso Pra vocês aí Sobre... Sobre alguns assuntos aí Que vocês têm dúvida Porque muita gente Vai comprar o carro, cara E tem dúvida Sobre se é bom Se não é O que você deve se alertar Então eu tô trazendo Tudo isso aí pra vocês Pra vocês Não ir num carro ruim, cara Não ir num carro Numa opção ruim Esse carro aqui É uma ótima opção Pra você ter Né? Que é um carro Bastante confortável Aí no seu dia a dia Eu... Deixei o som Um pouquinho ligado, cara Não sei se vai dar direitos autorais Tomara que não Vocês podem ver Que tamo pegando Um pouco de trânsito aí Né? A chuvinha começou Do nada, cara Nem tava chovendo Já começou Já a estralar E o bora Assim você fecha os vidros, cara Você não escuta nada Fica totalmente silencioso O carro Eu tô usando Um escape esportivo nele Mas mesmo assim Fechando os vidros Ele fica silencioso Bastante Acho muito top Isso aí Então o ar-condicionado Do Polo Aqui gela super bem E também, cara Uma curiosidade aqui do Polo Aqui do ar-condicionado Ele tem a opção aqui De você Ligar o ar-condicionado Pra sair nesses vãozinhos Aqui de ar E também Se você quiser rotear No carro inteiro Todas as saídas Todos os buraquinhos Quiser sair o ar Tem a opção também Que é a opção giratória Aqui, ó Dessa opção aqui embaixo Ela tem essa opção Você apertou aqui Apertou aqui Ele ficou amarelo O ar-condicionado ligou Aqui é rotação Pra sair em todos os vão Do carro Muito top Isso aí também Eu acho muito top E em dias de calor Assim você Não passa sufoco Porque o carro Tá totalmente quente Quentão lá Ficou no sol o dia inteiro Você ligou o ar-condicionado Apertou o botão Ligou no 2 No 3 ali E deixou, cara Automaticamente Daqui uns 5 Uns 5 ou 8 segundos Já vai tá gelando O seu carro aí por dentro Já vai tá ficando Um ambiente bastante confortável Então Eu super recomendo O ar-condicionado do Polo Pra quem que tinha Essa dúvida aí Super top Tava precisando Fazer uma lavagem No Polo mesmo Vai ter que ser A chuvinha mesmo, né Pra dar aquele talentão Não sei como que tá A claridade aí Da GoPro Pra quem não sabe Também eu uso a GoPro Pra gravar meus vídeos No dia a dia Fazia um tempinho Que não tava chovendo Aqui na minha city Começou a dar aquela chuva Da hora, cara Nossa, eu curto pra caramba Ficar em casa Um tempo assim Porque amanhã é minha folga Folga é da hora Também ficar com tempo De chuva em casa Falar pra vocês Curto demais Amanhã dá um talento No Polo, cara Mas acho que não vai nem precisar A chuvinha já tá Fortalecendo aí Já tá portado Top, hein Vença numa nave Nave demais, cara É, rapaziada Tô com vários projetos Aí pro Polo Logo, logo aí Falando nisso Eu tenho que pagar O IPVA, cara Do carro É, lá pro dia 13 Lá eu vou tá pagando Lá inteiro Porque eu Eu atrasei uma parcela, né, cara E vocês Vocês sabem Quando você atrasa uma parcela Você tem que pagar inteiro O IPVA Então eu vou ter que pagar inteiro, cara Vai tudo meu pagamento No IPVA do Polo Mas fazer o que, né Tem cara que tem que pagar, né Não tem jeito Vou ficar andando sem IPVA Ah, cê é louco Dá B.O. E tá chovendo, cara Dá pra se sentir a quentura do asfalto Vindo lá de fora Sabe? Nossa, pra trás lá Tá mó chuvão Tô vendo daqui No retrovisor Tudo branco pra trás E aqui ainda As nuvens não chegou, ó Tá vindo ainda Na hora que chegar Cês vão ver Ó, aqui já tem um pouquinho De nuvem já, ó Pode ver, ó Espingão grosso, cara Cê é louco Espingão monstro, hein Aí, ó Aqui já tá bem tranquilo Tá certinho aqui, mano É, rapaziada Só vocês que curtem meus carros vlog aí Deixa like Se inscrevam no canal Ative o sininho Isso aí fortalece demais A gente nessa caminhada monstro aí, ó Fortalecendo sempre Olha pra lá Olha pra lá como que tá, rapaziada Como que tá branco Nossa, que tempo top, cara Cê tá doido Que brabo Nossa, muito top, hein Olha isso Olha pra lá como que tá, rapaziada Preto Chuva caindo lá daqui Dá pra ver tudo A chuva caindo pra lá Nossa, que top, mano Top demais Ó a chuva já chegando Já, ó Vou fechar aqui Muito top, cara Nossa Eu gosto demais Dirigindo a chuva Não sei vocês Mas eu gosto demais, cara É muito top De verdade É, rapaziada Chuvinha tá vindo ali na frente Ali com tudo, fi Tá começando aqui já, ó Já tá ficando preto já O tempo pra cá, mano Cê é louco Olha como já tá Começando a chuva pra cá Nossa, mas lá de cima A vista, rapaziada É que cês tão vendo por câmera Não dá pra você ver a vista Que eu tava vendo, mano Lá de cima lá Dá pra ver a cidade inteira Assim, ó E a chuva caindo Mó top A chuva já tá estralando aqui, ó Mara que a claridade Fica boa aí da câmera Né Gosto demais de dirigir na chuva, cara Cê tá doido Acho muito top Olha aí A chuva tá forte pra lá Em tudo branco Chuvinha já ali na frente Já tá brava E aí, rapaziada Fortalece demais aí Tamo quase batendo 14 mil inscritos No canal Só tenho a agradecer De coração Vocês aí Que tá sempre fortalecendo Essa caminhada monstra Sem palavras Sem palavras Ó Já tamo entrando já Na nuvem de chuva Já O negócio já tá mais brabo Aqui a chuvinha já tá brava Já, ó Lembrando que ali na frente Tem radar 50 por hora Pode esquecer, hein Uma multinha de radar É osso Olha aí a chuva Tem com tudo já Cê é louco, cara Vamos ligar aqui no último Aqui o Olha aí a chuva Como que tá, rapaziada Cê tá doido De chuva Que serve pra quê? Tá chovendo lá E começa a embaçar seus vidros E o ar condicionado Ele ajuda A desembaçar os vidros É muito top Mas a chuva tá forte, hein Rapaziada Fala pra vocês de verdade Olha essa chuva Tá Nossa Forte demais, cara Olha aí Forte, hein Caramba, velho E eu tô numa avenida Que ela alaga Aqui na minha city Aqui Esse ponto Ali na frente É ponto de alagamento E quando começa a chover forte Vocês tem que ficar ligeiro, cara Que o alagamento Vem com tudo PFC de surpresa Ali na frente Ali é ponto de alagamento Então tem que ficar bastante ligeiro Vai dar forte, hein Caramba A gente tem que sair desse ponto aqui, velho Ponto de alagamento Senão não tá na roça, cara E uma chuva assim Já começa a alagar tudo Nossa Tá muito forte, rapaziada Você é louco Olha isso Nossa senhora Tá muito forte, rapaziada Vocês não tem noção, cara Tomara que ali na frente Não esteja alagado, cara Se tiver, ferrou Mas eu acho que não tá não, cara Eu acho Tá roça que não dá pra ver nada, cara Nossa, de verdade Vamos sair desse ponto aqui, cara Senão não vai ficar na alagamento Olha como que tá a chuva, cara Tá muito forte, cara Muito forte, de verdade, rapaziada Não tá dando pra ver nada Eu não tô vendo nada, cara Nossa, de verdade Tá osso, rapaziada Tá osso A chuva tá muito forte, cara Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada Que chuva Mano do céu Olha o ponto de alagamento Aqui já começando Já começando a alagar tudo Olha Nossa, velho Já tá alagando tudo já Nossa, velho do céu Olha o alagamento já Começando Olha ali fora Nossa senhora Rapaziada Você tá louco Nossa, que chuva, cara Olha Nossa, mano Então é isso aí, rapaziada Fortalece pra caramba Se inscreva Ativa o sininho E é nóis, mano Obrigado por tudo Mó chuva Alagamento Tem tudo, mano Compartilha o máximo Com seus amigos Pra vir acompanhar esse carro Vlog monstro Só quem vai assistir até o final Só tenho a agradecer Por tudo É nóis E fui, mano Obrigado por tudo I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness is mine